Ó, vou mandar aqui, esse vídeo vai ser especial para a Rose e para a Ana que mandou uma mensagem logo aqui abaixo Seguinte, recebi a mensagem no seguinte termo, voltando aqui, agora já cabelo devidamente cortado né Estilo vlog pra vocês ficarem bem próximos a mim, porque eu acredito que quanto mais próximos estamos um do outro Mais semelhantes ficamos, então vamos lá, a pergunta foi o seguinte Amas perguntaram a mesma coisa, não sei nem se as duas se conhecem, mas eu achei interessante essa pergunta Alisson, o que que acontece quando nós fazemos e falamos a seguinte frase Depois que eu ganhar na loteria ou esse prêmio ou esse valor, eu ajudo fulano, beltrano Qual o impacto disso na nossa vida? Então vamos lá, promessas, contratos e juramentos Tudo aquilo que a gente faz fica reverberando sim no nosso campo O que eu sugiro desde já é que você equacione essa questão Que você faça uma simples oração Criador de tudo que é Está comandado que eu e que seja cancelado Todos os contratos, promessas e juramentos que eu fiz De ajudar as pessoas condicionadas a algum recebimento de prêmios ou valores E a partir de hoje eu me comprometo a ajudar conforme aquilo que eu tenha Se é essa sua vontade, tá? Isso aí surgiu agora Então assim, por quê? É a mesma coisa, eu estava aqui no salão conversando com os meninos aqui E falei, olha, aqui em Minas Gerais, né? Eu estou falando de Minas Tem um hábito muito, você entra em qualquer loja Depois que você faz, faz a compra, come, alimenta, qualquer coisa Eles têm o hábito de simplesmente falar assim Olha, depois você volta Volta aqui depois Vem cá mais vezes São essas aberturas Para te comprometer E aí você como educado E você sendo educado Você fala assim, não pode deixar que depois eu volto Então ou seja, você selou um contrato ali Só que você não volta e aquilo ali está reverberando o seu campo Minha namorada fala que às vezes eu sou meio grosso Por simplesmente falar Quando eu precisar, eu volto Eu não... Ou às vezes eu fico em silêncio e respondo mentalmente Então, isso tem sim um impacto na sua vida Isso tem um impacto no seu corpo Na sua aura Porque fica ali reverberando É uma janela não cumprida É um contrato não cumprido E tudo aquilo que você não cumpre Você está se prejudicando Então assim, tem que tomar bastante cuidado quanto a isso Porque senão você sempre Você sempre, às vezes Você está nessa existência Quer prosperar, quer avançar Mas não avança justamente por essa razão Pela razão de você não honrar com a sua palavra Porque os antigos falam, né? Eu sou do tempo Que a palavra vale mais do que um fio de bigode Existe um ditado desse E de fato sim, a palavra é um contrato É uma forma Se você for estudar no direito E você conseguir comprovar isso aí O ato verbal O ato jurídico É um ato jurídico perfeito Verbalizar Então assim, hoje você vê, né? Tem até mesmo Contratos, assinaturas digitais Então por que a palavra não vai? Porque a palavra Ela tem um poder para edificar Um poder para enaltecer Como também um poder para destruir Resta saber qual poder que você quer De profecia As profecias eram faladas As palavras são faladas Então toma cuidado Sério mesmo, na boa Para você evitar Com que as coisas não aconteçam na sua vida Então se você fez essa promessa De, ah, se eu ganhar na Mega Sena Se eu ganhar no Suminas Cap Eu vou ajudar tal pessoa Tal instituição Eu até mesmo Tem um cara que faz uns acompanhamentos comigo Uma vez ou outra Ele falou com Que E aí ele faz uso da Ayahuasca Ele falou que conversou com a força E aí Ele Perguntou E falou com a força assim Olha Ele chama de força, tá? A espiritualidade que ampara ele lá Aí ele falou assim Olha, se eu ganhar na Mega Sena Eu vou ajudar tal tal lar Ou melhor Se eu tiver uma caminhonete Eu vou ajudar tal lar O dele foi até mesmo da caminhonete E aí a espiritualidade Deu a caminhonete Só que aí ele não ajudou Aí a vida dele começou a declinar Por que declinou? Porque ele fez um contrato E não cumpriu com a parte dele do contrato A espiritualidade ajudou E ele não se ajudou Não fez Não cumpriu Então assim Aí Você entrou de novo No Contra Fluxo Então cuidado com esses Contra Fluxo Porque senão você vai sempre ficar Pior do que você estava, tá? Geralmente fica pior Não fica melhor não E aí os efeitos colaterais Até você pegar a rampa de novo Até você entrar no fluxo Me conta aqui Qual contrato Que você já fez verbalizamente E quem puder Escreva essa oração que eu disse Divino Criador Criador de tudo que é É comandado Que a partir de hoje Está cancelado E concluído Todas as promessas Juramentos Ou obrigações Que eu assumi Atrelado A recebimentos De prêmios presentes Ou valores Faz assim Está feito Está feito Está feito E já é Beleza? Um beijo Seu coração Valeu Rose Valeu Ana Que esse vídeo Sirva como Para vocês E que você faça Essa oração aí Por uns sete dias Que eu tenho certeza Que vai limpar Todo o campo Áureo Que o seu aí Tá bom? Beijo E estou chegando em casa já Valeu